Boa tarde para todos, Camila Camila Boa tarde Oi, tia, tudo bem? Hoje, 1º de julho Eba! Tia, posso te contar uma novidade? Minha prima nasceu hoje Ontem, acho que 1h de amanhã, 2h por aí Que legal, muita saúde para as duas, para a família toda, tá, minha filha? Obrigada, tia Já deu tudo certo Camila Fala, Sofia Hoje a gente vai ler o livro, Meu Pai Sabe Voar? Calma, Sofia, calma, tá? Provavelmente sim, mas a Juliana que vai começar na página 13 Tá Cadê o fogo? Ô, tia Tá, Juliana Tia 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 Fala, Raia Cadê o óculos de Princesa da Niki? Olha, cadê o óculos de Princesa? Muito bem, Juju Isso aí Vamos pegar, por favor Cadê o óculos de Princesa da Niki? Cadê o óculos de Princesa da Niki? Cadê o óculos de Princesa da Niki? Lembrando que hoje Temos muitas atividades Eu não vou atrasar como atrasamos ontem, ontem fiquei muito impressionada com essa turma Vou vigiar um por um Vou vigiar um por um Sofia, abre a sua câmera E no trabalho lá com minha mãe e minha avó Mas você está bem, né, meu amorzinho? Sim Preste atenção, então agora nem que eu vou falar Eu vou apresentar a atividade depois da nossa oração E eu não vou, não vou mais deixar dois, três copiando duas frases em duas horas Ok Ok Tá? Não vou atrasar, turma Um, dois, três Tia, eu posso orar? Tia, eu posso orar? Você ouviu? Nicole Igor Tia, eu posso orar? Vamos começar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que está aqui Pai do céu, santo que eu falo em Pai E eu amo em Pai do Espírito Santo E eu amo em Pai do Filho e do Espírito Santo E eu salto a nossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que está aqui a vida hoje E é doar o Pai do Espírito Santo Assim como nós perdoamos aquilo que eu pedi E não deixe mais que a Pai do Espírito Santo vai levar de todo o mal Amém Pode fazer, Raíssa Que Deus abençoe todo mundo que está no hospital Dodói, até mesmo que está em casa Doente Abençoe eles Faz deles uma pessoa maravilhosa por Senhor Amém Amém, muito bem, meu amor Tia Posso te contar uma coisa? Crianças, vamos agora pegar o caderninho de matemática Que eu vou ajudar aqui na sala de aula Calma aí Caderninho de matemática Mãe, 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 eu prefiro mudar Você me pôr no lado onde eu vou olhar para lá o carro E ela me pôr no todo dia a dia Apertei 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 O que é que o dia tem que ter que ter que te ter que 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 ter ter que 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 ter ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que 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 ter ter que 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 ter ter que ter mais ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter ter que ter que ter que ter que ter 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 que ter que ter que ter ter que Hoje? É Meu amor Fala pra sua vozinha que eu desejo muita saúde Saúde, muita saúde mesmo Muita esperança Tá? E que ela nunca perca a fé dela Que é a fé que faz com que tenhamos a esperança Né? De um dia melhor Né? De um daqui a pouco melhor Tá? E qualquer coisa ela pode contar com a tia Mila Tá bom, meu amor? Tá bom Tia Mila, qual caderno que a gente vai começar hoje? Pega o seu caderno de matemática Porque eu não vou esperar hoje Como eu esperei ontem Não vou Eu já aviso antes pra depois falar que eu não avisei Vamos estudar Ontem apareceu turma de jardim de infância Duas horas pra copiar Não foram todos não, tá? Foram dois alunos Não, três alunos Pra copiar duas frases, duas horas Inacreditável, mas aconteceu E aí com isso E aí com isso atrasa a turma toda Não vou deixar mais isso acontecer Camila Já adiantei o cabeçalho do caderno de matemática Muito bem, vou apresentar agora Professora Yasmin, liga essa câmera Que eu sei que você tem câmera O cabelo tá todo desarmado Parece que eu tô armado Não acho que não vai ter como não O cabelo tá todo desarmado O que é isso? Tia, é muito pouco Então você copia E vambora Ela é linda, eu acho que ele pode ir Meu amorzinho Vamos de paixão Prontos Mas é, é paixão também É pra Zatena A gente lê o livro um pouquinho hoje Entendeu? Por isso, não vai dar Pereira Sim, da atividade de aula sim Professora Nesses dias quando eu não tava aqui Tinha um dever de matemática Vocês já corrigiram ele? As operações? É Vamos com as coisas de hoje Tá bom E eu passo no banheiro Olha só Vai ao banheiro rápido e volta Você acabou de entrar em aula Tia Mila Davi pediu pra gente Pra alguém avisar a senhora Que o áudio dele tá ruim E que ele já acabou tudo Tá bom Silêncio agora Tchau Tchau Agora não pra saber que é pra casa Camila, eu tô na atividade de casa é, hein olha só, calma aí não, não, não quero saber não quero fofoca, pelo amor de Jesus olha só vamos lá quando acabaram de copiar tá boado de 2 até 9, tá? e eu vou passar pra olhar quero bonitinho organizadinho quando acabar de copiar atividades para casa concentração, tá boado oi, Camila a tipo de pedido de casa só vai até a B? só tá aí, ó tá, então acabei então você agora vai começar a atavar de 2 até 9 tá 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 faz a chamada Beatriz presente 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 bernard bernard n tá tá o ềgo ah tá data filmás tá ficou e aí Caio Henrique Caroline Presente Dayana Tiana ou tá presente? Ela agora, ó Amanhã Davi Presente Diana Presente, professora Giovana Catarina Giovana Catarina Diana Tá aqui? Giovana Blá Giovana Araújo Giovana Bittencourt Guilherme Gustavo Rigo Leonardo Isabela Júlia Pessoa Belinha no canal? Não Laura Maria Tá presente Manuela Presente Presente Maiara Presente, tia Natália Nicolás Nicole Paola Raíssa Perreira Raíssa Rodrigues Presente Samuel Silica Presente Sofia Tavares Sofia Cardoso Presente Jair Língu Fernandes Jair Língu Pereira Sim, amor Salmo Pessoa Jair Língu Jair Língu Vem Pessoa Jair Língu Amém. 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 Não, se você sabe que é que eu pedi isso, você sabe que eu pedi. Amém. Não, você sabe. Sabe por que você sabe? E eu acabei. E eu acabei. E eu acabei. Tá bom? Tá. Oi, tia. Fala. Eu já terminei a atividade e tô fazendo atabuadas de quatro. Muito bem, meu amor. Tia, eu já acabei de matemática. Não, a atabuada você não fez, não. Tia, eu fiz a atabuada assim. Nicole, não pode mentir, tem que só falar a verdade. Olha só, parou aqui. Vamos estudar. Eu falei a verdade. Nicole, você não fez atabuada nenhuma. Vamos embora fazendo. Tchau. 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 Tia, eu fiz sim, é verdade. Nicole, para de mentir. Sabe por que eu tenho que botar no peixe? Porque não deu tempo nem de fazer. Faz surpresa pra Tia Miri, arrasa aí, vai. Tem mais stress, vai ficar demais, só vai ficar um bom. Tia Miri, arrasa aí, vai. Tia Miri, arrasa aí. Tia Miri, arrasa aí. Tia Miri, arrasa aí. Tchau. 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 Camila, eu tô na tabuada de três. Ok, não precisa falar. Pra não perder a concentração e não tirar dos amiguinhos. Parabéns, Sofia. Muito bem, meu amor. Obrigada, tia. Tia, eu já tô na tabuada de nove. Tia, eu também tô na tabuada de nove. Tá bom, muito bem. Hoje é dia primeiro, não é? Sim. É, isso. Hoje é aniversário de São São Tavares. O que é essa lavoura? Tavares, põe o salão pela casa, pela casa aí. Pela sala, pra olhar os alunos só aqui. Tchau. 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 Tchau, uma pergunta. Esse tem que colocar revisão ou não? Pode colocar, meu amor. Pode colocar, tá? Tá bom. Te amo, Dadá. Também. Dadá, titi, mamãe, né? Tchau. Tchau, tchau. Ô, tia, já acabei a tabuada. Já fiz também. Pode concentrar aí e silêncio. Vamos esperar os amigos. Obrigada, tia. Obrigada pela torcida. Você ficou feliz, tia? Fiquei. Deixa a palestra para você me ver. Fiquei, obrigada, tá, Niki? Muito feliz, tá? Te amo, princesa. Coração, coração. Tá aí. E mesmo. Eu queria você. Eu queria você. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Gente, eu queria falar com vocês. No dia 16, o último dia de aula, antes do recesso escolar, depois do semana só em agosto, né? Nós vamos fazer um arraiaço separadinho. Você sabe o que é isso? Não. Ai, amiga. Tia Mila vai pegar a cadeira pra botar aqui, ou botar pra casa. Vocês vão ficar separadinhos. Gente, olha, olha, olha o meu colete. Vai botar... Niki, toma um instantinho de igual de meu amorzinho. Tá bom. Vai botar a quadrilha, aí a Tia Mila vai falar. E a Nariê, vamos começar a quadrilha. Tum, tum. É gotta gente fulle. Olha a cobra. Muitirra! Aí, vai, vamos brincar. Tem o sapo, acertar o... Pera. Quem vai acertar a boca do palhaço. Tem o sapo também. Vamos participar. É, pode vir com uma cara da mãe, uma bruta, puxa o céu, pode vir de mágica. Ó, a minha mágica, eu não me dei, vai ter esse chadreiro. Exatamente. É, vai começar. Guarda aí a cozinha. Eu comprei a cozinha. Aí, depois vai me dar um palhaço, depois, na hora da comida, cada uma tem que fazer a sua mão. Ah, ia perguntar lá no dia, assim, se não pode, se não puder. Eu vou ter a sua ideia. Ai, que tristeza. Nós pedimos o salto da pô. Cada uma vai fazer o seu pô. Tá? Vai fazer o meu lanche? Vai ter uma soca, toca e famonha. Eu vou ter uma soca, porque a ideia dela vai dar um lanche e o meu salto da pô. É, eu vou ter uma soca, né, mãe? Aí, quando eu faço isso, a gente vai fazer o mágico. Márcio, eu não sou o mágico. Esse ano, nós estamos dando um passo. Arraiar, tudo separa a gente. E, quando que vem, vai ser arraiar o... Arraiar, tudo separa a gente. Aí, nós vamos, ó, a gente vai ficar lá na quadra. Aqui, nós vamos, cantando, lembra, galera? Lembra, cantando? Arraiar, vai, 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 vai. E, nós vamos sair dos nossos passeios. E, a gente, se fizerem aqui, né, o arvário, setópolis, setópolis, setópolis. Olha, o solute do Rio, agora, o zoológico novo. E, tem muita coisa? Sim, mas eu faço um passo da Mônica. Ah, vai ser lá no São Paulo, né? Não, mas é no Rio também. O que é isso? 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 A casa da? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?